Miniminha no interior Fui pra cidade fazer faculdade Em pouco tempo ela se soltou Já tava saindo pelos bares da cidade Na baladeira de primeira E os cadernos dela nem quer saber Deixa sem brinca só pra segunda-feira E chega na balada, toda arrumada Deixa uma balada de cara no chão Mexe daqui, pega de lá, requer da geral Pergunta a balada, ela briga, ela diz Deixa ela perceber, ela é um huracão Menina no interior É atração fatal Ele é doido, ele é fora do local Vida louca, vida louca Ele é doido, ele é fora do local Vida louca, vida louca E minha mente no interior Fui pra cidade fazer faculdade Em pouco tempo ela se soltou Já tava saindo pelos bares da cidade E a baladeira de primeira E os cadernos dela nem quer saber Deixa sem brinca só pra segunda-feira E chega na balada, toda arrumada Deixa uma balada de cara no chão Mexe daqui, pega de lá, requer da geral Tem bolo na balada, ela briga, ela diz Deixa ela perceber, ela é um huracão E minha mente na vida É atração fatal Ela é doido, ele é fora do local Vida louca, vida louca Ela é doido, ele é fora do local Vida louca, vida louca Ela é doido, ele é fora do local Vida louca, vida louca Ela é doido, ele é fora do local Vida louca, vida louca 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 Vida louca, vida louca, vida louca